O automobilismo, eu sempre digo o seguinte pra vocês, é uma linha tênue, cara. Tem uma linha bem fininha, assim, entre a emoção, a adrenalina, o prazer e a decepção, cara. Ele anda muito, o céu e o inferno, anda assim, ó, pertinho, cara. Na Mercedes, vamos lá. Eu tô curioso, no primeiro dia, na tua primeira corrida... É. Porque, que nem tu falou, o orçamento, tu tava dizendo ali do budget, né? Aham. Sim. Tu já tinha o teu budget pra correr na Mercedes ou tu, assim, falou, ó, não, eu quero correr e tu teve que correr atrás e... Ah, tá. Não, eu tive, naquele ano, os fornecedores ajudaram um pouco, cada um um pouquinho, mas era um daqui, e a empresa é que bancou aquele ano. Eu falei, ó, esse ano, você me ajuda que eu vou ser campeão e nós vamos... Isso vai reverter, isso é investimento. Depois eu não vou mais precisar pegar, não vou mais precisar de patrocínio da empresa, eu vou conseguir patrocínio sozinho. Cara, e de defeito eu consegui, 2015 eu andei 100% patrocinado. Mas depois de ter sido campeão, depois de ter sido capacete de ouro... Claro. Depois de ter aprendido também o que que é fazer o patrocinador ter... Retorno do investimento. Porque não é só a marca ali no carro. Pra ter uma ideia, cada evento, o que que eu faço? Agora com a pandemia a gente ficou um pouco limitado, mas sem a pandemia... Todo evento eu entrego 10 credenciais VIP pra quem... Pra os clientes que o patrocinador escolhe, né? Então ele tá prospectando um cliente, ele tá querendo fidelizar... Ele tá dando uma experiência... Ele tá querendo se aproximar, fazer uma approach com algum cliente e tal. Então eu trago ele pra dentro do autônomo, pra uma área VIP, ele fica lá o dia inteiro, comendo, bebendo, vendo... Vendo corrida, ele entra no box, ele senta no carro... E eu procurava fazer toda a corrida com um esquema à parte que tem no evento... Principalmente na Porsche agora, que é mais profissional ainda... Que o patrocinador dá uma volta rápida com o carro do lado. Vai um pro outro profissional, ou às vezes vai eu mesmo, dependendo da possibilidade... E a gente dá uma volta ou duas voltas rápidas com o cara. O cara não esquece, é que nem entrar na montanha-russa. É, é uma experiência. Ele sai da montanha-russa meio tonto assim, ele sai do carro e cuida igual. Eu fiz isso agora na última etapa no Velocital, eu levei o diretor da Votorantim pra fazer essa volta rápida. E é muito bacana, então assim, tu tem que agregar coisas. Não adianta tu queira lá bater na porta ou me dar dinheiro. Isso aí não funciona. E aí, outra coisa é relacionamento. Tu vai pra um almoço, que tu tem lá vários pilotos, pilotos que são empresários de todos os ramos. Tu tá com teu patrocinador ali, pô, será que não dá pra aproximar aqui? Será que não tem algum negócio que seja incomum? Será que não dá pra fazer, gerar alguma oportunidade? E aí tu faz esse cicerone. E aí os caras se conhecem e dali pra frente é com eles. Entendeu? É quase que uma... Tem momentos do evento que tem ambientes que fazem a confraternização que vira quase um stand-feira, sabe? É? Mas eu concordo, entendeu? Porque assim... Então assim, se tu não tiver essa mentalidade, eu já cheguei a perder treino pra juntar um cara daqui, pra conhecer o cara de lá. Já chegou a acontecer isso comigo. Sim, faz... Mas ninguém sabe, sabe? Eu também, eu tô falando isso aqui pra ti porque eu tô... Claro, não, mas é legal. Mas aí... Porque assim, ó, aí o cara, ah, mas pô, eu não consigo o patrocinador. Cara, não vai conseguir mesmo, se não fizer algo diferente, não consegue. Sim, tem sacrifícios que tu tem que fazer e que são necessários pra... É lógico que facilita a gente ter já um relacionamento antigo, a gente ter uma empresa, ter isso e aquilo. Mas se tu não entrega, meu amigo, não tem milagre. Sim, quem quer dar um jeito. É difícil, mas tem que correr atrás. Mas beleza, então tu foi em 2014, tu conseguiu juntar o budget. Como é que funciona a partir do momento que tu... Assim, pra um leigo como eu, assim, tu consegue o orçamento, aí tu vai ver o carro, aí tu fala pra Mercedes e ele separa o carro pra ti? Eu realmente, eu não faço ideia. Como é que funciona? Na Mercedes tinham equipes. Cara, foi muito legal que no ano que eu andei, em 2015, que aí eu fui pra CLA, MG, vinham engenheiros da Alemanha, da Mercedes mesmo, da MG, que vinham pra fazer a checagem de todos os motores, câmbios, pra estar tudo 100% equalizado. Isso foi nos tempos aros na Mercedes, que foi 14, 15, 16. Eu acho que 17 pra 18 já começou a se perder isso. E agora a categoria mudou um pouco o contexto, né? Tá no Paulista, enfim, mas... E aí tem equipes, além dessa conferência do trem de força que se fala, que é motor, caixa, tem equipes que trabalham nos ajustes aí. Aí tu tem a tua equipe com dois carros, tem outra equipe com dois, três carros, outra com quatro, outra com um, e cada um... Mas a equipe já existe, ou tu selecionou essas pessoas, não, né? Tá tudo lá, as equipes... É, tu não é contratado, mas tu vai conversar com alguém e diz, ó, tem uma vaga? Ah, eu tenho, tá? Aí tu se acerta lá no budget e fecha ou não. Ah, tá, mas eu digo assim, a equipe com a equipe mecânica, as pessoas que cuidam, essas pessoas já existem, elas já pertencem, sei lá, meio que a Mercedes seleciona, tu entra lá e conhece eles. A equipe cuidava da parte, só a parte de motor e caixa, o restante eram equipes que aí cuidavam de pneu, do transporte do carro... Quando tu diz uma vaga, tu chega lá pra uma equipe e ela fala, ó, tô com uma vaga livre, tu queres. Um banco, tu tem um banco pra sentar, pra correr. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? A Mercedes, na verdade, era o apoio, né? Mas aí tem as equipes que aí tocavam o operacional, vamos chamar assim. Entendi. Tá, e aí, como é que foi? Tu chega lá, tu já tinha a equipe que tu queria ou que tu sabia que tinha a vaga ou tu foi lá um dia, tipo, que nem quem vai pro shopping pra escolher? Quem me indicou, na verdade, é porque eu andava na época do Corsinha, eu naquele ano eu acho que eu ganhei 5 ou 6 corridas, Interlagos eu tenho 12 corridas, vitórias, tenho vitórias em 12, eu tenho 12 vitórias em Interlagos. Porra. E aí agora mais essas duas da Porsche do ano passado, 14. Eu venci 14 vezes em Interlagos. Caramba. É. E aí, esse... Bom, me perdi agora. Quem falou pra ti pra correr na Mercedes? Ah, tá, certo. Ou tu já sabia que do Corsa tu ia pra Mercedes? É, no Corsa, quando eu tava andando, eu conheci uma pessoa que era coach na Fórmula Truck. E também a Fórmula Truck andava junto com a Mercedes. Eles eram no mesmo evento. Largava a Fórmula Truck e depois largava a Mercedes, ou vice-versa. E esse cara, eu posso até falar, o nome dele é o Pimenta, né? Ele chamava de Pimenta, é antigo aí no turismo. Ele disse, ó, tem uma vaga pra tu andar na equipe do fulano lá. Tu tá afim? Falei, é claro que eu tô. Só que assim, cara, o orçamento tá curto, cara. Como é que eu vou fazer? Eu não tinha pra ser na época ainda. Que era, foi na categoria B, na 250. E aí eu dei um jeito daqui de lá. O meu pai foi parceiro também na época. Disse, não, vai. Vamos lá, vamos ver. E aí, cara, deu tudo certo. Aí eu fechamos e conseguimos ter um baita resultado. Animal. Então, era isso, o cara pegou e foi lá, falou, beleza, tem a vaga, porque tu já tava no ramo, certo? Claro. Aí tu foi atrás e conseguiu a grana. Tu lembra da primeira corrida na Mercedes? Foi algo assim que tu falou, porra, agora o bagulho tá tenso, agora o negócio tá sério. Cara, eu senti a diferença assim, ó, do evento. O que que acontece? Nos campeonatos regionais, não só por ser Palio ou Corso, mas eles, tipo, a estrutura é muito precária, assim, pô. Tu não tem nada, sabe? Mal e mal é uma cadeira pra sentar, até pra te levar tua mulher, coisa ruim. E aí tu vai pra um campeonato desse nível, da Mercedes e tal, cara, tem toda uma estrutura. Então, o piloto se sente prestigiado. Entendi. Entendeu? É diferente, assim, o... Então, eu botei aquele macacão com o símbolo da Mercedes, cara, entrei no autódromo, falei, porra, aí vi aquele esquema todo, aqueles boxes bonitos, fechados, área VIP, não sei o quê, aquele esquema todo. Pô, eu falei, agora até que finca, agora acho que eu... Caralho. Agora sou o piloto. É fácil gostar disso, né? Pô, mas deve ter sido uma sensação muito louca, assim, tá falando disso, tu caminhar, assim, realmente, tu olhar o lugar, e fala, daqui a pouco eu tô naquele carro. Pô, agora eu também tô aqui, né? Mais ou menos isso, é. É isso aí. É isso aí. Porra, que massa. E como é que foi a tua primeira corrida? A primeira corrida eu tava... Quando o cara começa falando eu tava, já é porque já não deu merda. É verdade. Eu tava é porque já deu merda. Eu tava em quinto, era na... Foi na chuva, cara. A primeira corrida eu já peguei chuva, cara. É brincadeira, né? Eu tava em quinto, na última volta... Não, em quarto, minto. Quarto, na última volta, eu levei um toque na traseira, parei na caixa de brita lá no lago. Fim de prova. Cara, é dolorido, cara. Parar na última... Perder na última volta, cara. Já cheguei a perder coisa de kart na última curva. Cara, é horrível. Meu Deus do céu. O auto-rombilismo, eu sempre digo o seguinte pra vocês, é uma... Digo pra todo mundo. É uma linha tênue, cara. Tem uma linha bem fininha, assim, entre a emoção, adrenalina, o prazer e a decepção, cara. Viu? Ele anda muito... O céu e o inferno, anda assim, ó, pertinho, cara. Tu tá no céu em segundos, tu tá no inferno. E vice-versa. Faz sentido pra caralho. É muito foda. É muito puta da cara. É muito, né? Porra, tua primeira corrida. Tua primeira corrida. A última. Tu tinha algum cara desse período pra trás, que era o teu nêmesis, assim, que tu falava que esse filho da puta, ele corre bem, mas ele só me incomoda, ou que tu, tipo, tava... Esse era o cara que tu sempre disputava? Cara, toda categoria que eu digo, se eu for correr um regional... Sempre tem aquele cara que é... Sempre tem um carniça, cara. Sempre vai ter um... Porque é carniça. Sempre, carniça é um cara... Tem um cara bem incomodável, gente. Não tem. Sempre tem um... Qualquer lugar, sempre vai ter alguém que é... Que vai fazer... Vai gerar dificuldade, né? Vai... Carniça. Tá, e tu tem algum específico aí que tu possa falar, da gente fala, da gente possa ofender ele? Não, brincadeira. A gente é mais de carniça? Não, mas é que às vezes tem aqueles carni... Não sei, desde a época de kart, às vezes tem aquele moleque que tu fala assim, cara, aquele filho da puta, toda vez, cara, era pau, pau. Cara, no kart, eu me lembro do... No kart, que incomodava pra caramba, e o bicho era baixinho, cara. Baixinho, cara, eu... O meu kart, pra começar a pedaleira, já tem que ser lá quase um para-choque lá, né? Eu tenho que botar lá na frente, né? Porque eu sou grande, né? Eu, pro kart, eu não tenho biotipo pro kart, né? Porque eu vim do vôlei, né, cara? E aí ele... Quem que era o... Era o Rick Rosin, de Brusque. Cara, uma vez nós corremos na chuva, mas não era chuva, era um delúvio, que a pista acoplanava o tempo inteiro. E não cancelaram a corrida? O que eu digo dos campeonatos regionais, sabe? Tipo, os caras vêm aí, né? Dale, 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 toca o lopal. Porque é pra um brasileiro, cara, meu, para tudo, analisa, faz um... Toda uma análise ali, não, cara, ali... Cara, eu sei que nós demos um cavalo de pau em cima da pista, durante a prova, de sair de volta reto, os dois, e briga de novo, e briga de novo, e briga de novo. Não, esse era uma carniça. Rick Rosin. De Brusque. Tá aí, Rick, se você estiver ouvindo... Era difícil. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!